Olá! Olá Quarto Ano! Quarto Ano, o que hoje é hoje? Minha dia favorita da semana. O que hoje é? Hoje é? Friday! Uhul! Sim? Você pode repetir? Friday! Excelente! Então, olha! Tcharam! Quarto Ano, hoje nós vamos falar sobre solução e insolução. O que é isso, Minha Ciccara? Começou! O que é isso? Isso é o gato. Sim, gato. Você pode repetir? Gato. Sim. E aqui eu tenho água. Ok? Gato e água. Então, se eu coloco o gato no ar. Isso vai se dissolver? Sim? Então, vamos ver. Isso vai se dissolver? Sim, isso vai se dissolver. Ou não, isso não vai se dissolver? O que você acha? Sim! Uhul! Então, o gato é soluble. Olha! Onde está o gato? Então, o gato é uma substância que pode dissolver na água. Sim? É soluble. Então, olha! Eu tenho aqui... O que é isso? Isso é choc. Ok? Nós podemos usar choc. Choc. Se eu coloco choc no ar, o gato é dissolver? É soluble ou insoluble? Vamos ver. Vamos ver. Vamos misturar agora. Então, olha! O gato. Isso se dissolver? Não, não. Então, é insoluble. Olha! Choc, sugar, soluble. E choc, insoluble. Ok, estudantes, a diferença é soluble, insoluble. Certo? Ok? Muito bom. Quarto ano. Excelente! Então, hoje nós temos uma missão. Please, estudantes, open your books, your in-action book, page 26. Tcharam! This page is our mission today. Ok? Bye-bye, estudantes! Hello, family! Olá, família! Tudo bem com vocês, gente? Na nossa aula de hoje nós aprendemos soluble and insoluble, ok? Soluble, solúvel. A gente pode misturar com a água. And insoluble, que não se mistura com a água. Mostrei para eles o exemplo do sugar, do açúcar, que é soluble. Ele é solúvel, ele mistura na água. And chalk, que é o giz. Ok? Insoluble. Ele não misturou com a água. E hoje nós seremos, nós vamos fazer uma pesquisa, seremos cientistas, ok? Na página 26 do nosso in-action book, ok? Nós vamos fazer uma pesquisa. Primeiro, vocês vão falar a opinião de vocês, da família, de todo mundo junto. Aqui na prediction, se vai dissolver ou não. E aqui, does it dissolve? Ele dissolveu? Aí vocês vão botar a mão na massa. Aqui nós temos sand, areia. Chalk, que é o giz. Flour, que é a farinha. Rice, arroz. Koff granos, que é o café, os grãos de café. Sugar, açúcar. Salt, sal. And gravy. Que é um molho. Qualquer molho que vocês tenham em casa, vocês podem fazer o teste. Então, primeiro é prediction. Vocês vão me dizer o que vocês acham. Se é soluble ou insoluble. E depois vocês vão me responder o que aconteceu de verdade. Se vocês estavam certos ou não. Depois, a letra A. Ok? What does soluble mean? O que que quer dizer isso? Soluble. What does insoluble mean? O que que quer dizer insoluble? Number two. Here. Two. Classify the materials you tasted in... I'm sorry. Tasted into the correct category. Então, vamos botar na categoria correta. Soluble. Os que são solúveis. And insoluble. Os que a gente não consegue misturar com água. Tá bom, gente? Gente, essa daqui será a nossa missão de hoje. Nós somos cientistas hoje. Vamos fazer experimentos. Tá bom? Tirem foto, gente. Aproveitem esse momento em família. Chamem todo mundo pra participar. É bem legal, tá? Não esqueçam de me mandar também pra eu matar um pouquinho da saudade. Bye!